Fute da Matrix, sai fute de Netflix, vejo só em Eclipse Bagoa qual foi, identifique-se meu irmão, identifique-se Eu vi de Bangu, revolucionário como Django Mete bala, mete bala, câmbio MC chama passando voado de moto tipo Rambo Qual foi, qual foi, playboy, perdeu, já fui Eu sou anti-herói, plebeu, sem paz, só voz Que fui, fui motoboy, ratão, meu pai, senhor Jesus só fala que é nós, sagaz, só fé, só paz, só luz 4 e 20, bronquite, hey John, igual o hit São Paulinho, kid, sexo sem convite Bele, bele, que chique, minha mina, xilique, celular, xingling Old school, Gustavis, mil flow, mil hits Rambo, revolucionário como Django Hoje o que eu viajo, foi Fandango Já passa buceta que eu lambo, e sambu Fuma na maconha da boa, seis e meia, logo logo eu troco coroa Trouxe o verso de KT, trap sem flow, chate Vou tacar nessa coroa, seis e meia, vejo como índio voa Vem sentando na P, do RJ de um pessoa, sangue bom na V Tu não é paquita, desce do palco Eu sofro quando morro, tô voando alto A diferença é essa de quem veio da favela É que vocês são Nutella e minha tropa é no talo Bonjour, já apanhei de bambu Até tremer fica bambu Tive mais armas que o Rambo Não ando com pessoas do seu bando Tava armando um plano aqui junto com meu mano Que ia deixar o continente europeu louco Roubar o Vaticano e depois parte lá pra África Ia começar devolver uma parte do ouro Rima é um estouro, comida na mesa Família unida, minha maior riqueza Poeta do morro, pode ter certeza Tô fazendo verso, inlegítima defesa Sou um assassino, vem de natureza E com natureza tu já é emocionado Não adianta ficar puto porque tu virou produto Se na pista eu sempre vejo tu andando embalado Tô no primeiro mudo, só carro bolado Maconha da boa, tudo do mais caro Eles falam no Brasil, nós tamo atrasado Eu falo no Brasil, nós fomos explorado Flow atualizado, 2050 Rima tá outstream, telas 4K Em 2020 tu vai enxergar em 4D Deus, o diabo, Jong, Dekar